Então do Covid, parece que teremos realmente temporada Então aqui vou falar do meu top 5, Edges Os caras que jogam na ponta da linha de defesa E vamos a eles Quinto lugar, o quinto colocado é o melhor não Mas o que teve mais sexo na temporada passada O Edges de Tampa Bay Shaquille Barrett, que tá aqui alinhado Então eu vou separar uma jogada do Shaquille Barrett pra mostrar Contra o Carolina Panthers Aqui a gente vai ver o Barrett Vocês conseguem ver aí na setinha onde ele tá Tô trabalhando com velocidade reduzida, como é habitual Ele vai fazer o primeiro passo Ameaçar, atacar por dentro O Dary Williams tenta fazer aqui uma contenção Mas olha como ele tá bem flexionado Já começando a se dobrar com boa flexibilidade Ele não dá acesso ao peito Quando ele não dá acesso ao peito ele vai fazer só um movimento pra tirar a mão do Williams Que não tem essa flexibilidade pra conseguir manter e perde a passada E aí ele tem caminho livre pra chegar no Ken Newton E aí aqui ele vai com muita agressividade Conseguir chegar nas costas do Newton e fazer o sec O Newton é um quarterback grande E ele conseguiu puxar o cara pra baixo com muita força Então vamos voltar um pouquinho aqui pra ver um pouco dessa jogada Do momento em que ele parte Em que ele não define logo de cara onde ele vai atacar Ele vê que ele tem vantagem pela lateral E aí consegue bater aqui Esse momento é chave Olha como ele tá se dobrando Olha como a base do Dary Williams já tá perdida Olha como ele tem flexibilidade pra contornar Isso aqui que a gente chama de band Ele nem precisou baixar tanto pra isso Mas ele tem flexibilidade pra não perder o equilíbrio Recuperou a passada E aqui ele tá em terraço Enquanto o jogador tá perdido aqui E aí ele vai chegar e fazer o sec Acho que o Shaquille Barrett é um jogador que tá chegando numa maturidade técnica Já era um jogador bem interessante em Denver Teve 19,5 secs na temporada passada E merece estar aí no top 5 O quarto lugar vai pra um jogador que é muito menos falado do que deveria Pra mim que é o Daniel Hunter Do Minnesota Vikings 14,5 secs nas últimas duas temporadas E eu vou separar uma jogada dele aqui Contra o Los Angeles Chargers Ele tá alinhado aqui E eu vou mostrar pra vocês toda a força e todo o motor do Daniel Hunter Como ele é capaz de fazer coisas incríveis Então ele vai começar a jogada aqui Deixa eu até ver se eu já diminuí a velocidade Não, deixa eu diminuir aqui Ai, agora ele vai começar a jogada aqui E ele vai tomar um Aqui ele vai tomar ainda um chop block aqui No ombro dele aqui Vai tomar uma pancada E aí ele vai simplesmente jogar esse offensive tackle pra trás E aí ele destrói aqui conseguindo o fumble Então vamos voltar aqui Olha a facilidade com que ele sai desse É um chip, não um chop, desculpa Usei a palavra errada E aqui, olha só como ele vai empurrar pra trás Empurrou, empurrou, empurrou E aí chega e força o fumble Agora O que eu quero ver Olha como ele tira a base desse offensive tackle Sem fazer força É basicamente com uma mão Ele arranca o cara e joga do chão Força o fumble E olha o motor Vocês vão ver aqui Vai ter novo fumble Porque o cara não conseguiu recuperar na verdade E olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Fazendo bloqueio Daniel Hunter Isso se chama motor É um jogador com motor incansável Indo só pro quinto ano na liga Um pass rusher de elite Um cara muito sólido contra o jogo corrido Isso aqui virou um touchdown Depois do bloqueio dele aqui O número 95 vai pra end zone Mas me impressiona aqui a facilidade Com que ele simplesmente desmontou a base Do offensive tackle Com um braço Jogou pra trás Chegou no reverse Catou a bola Levantou E foi embora Então assim Daniel Hunter É um cara que merece ser mais falado na liga É um cara que vem de duas temporadas Com mais de 14 secs E é um cara que pra mim É o quarto colocado no ranking Para o ano que vem Para o ano que vem não Para esse ano Terceira posição Fica para o O queridinho novo Queridinho do público Nick Bosa Do San Francisco 49ers Nick Bosa Que teve uma temporada de calor Excepcional Com nove secs Inúmeras pressões Muito bem contra o jogo corrido Selando a lateral E eu separei um lance dele aqui Contra o Minnesota Vikings Nos playoffs Pra gente dar uma olhada Então o bolsa tá alinhado aqui Né É Vocês vão ver como ele Vai Engajar contra o bloqueador E vai conseguir Fazer o movimento de mãos Pra sair desse bloqueio Aqui Tá bem engajado Ó o move Isso aqui que é importante Ó Essa variedade Não é vencer também Só com força ou velocidade Faz o move Se dobra E aí já vence O bloqueador E aí vai chegar aqui No Kirk Cousins Pra fazer o sec E conseguir colocar no chão Então vamos voltar lá no move Que é o mais importante Primeiro Um primeiro passo muito forte Ó Quando ele já tá começando a sair Que a bola saiu O bloqueador ainda está Exitante Tá E aí tem que ir A base já não ficou tão boa Muito em pé Ó como tá Tá um pouco em pé O bloqueador E aí ele já tá mais baixo Quem tá mais baixo Na linha de scrimmage Geralmente vai vencer Tá Consegue manter o equilíbrio Faz o move Pra tirar o braço Não dar acesso ao peito Tá Pra que o bloqueador O jogador não consiga Dominar o bloqueio Se reequilibra Mesmo com o jogador Tentando chegar nele E aí uma mão Já tá no Cousins Que tá se mexendo Tá O Cousins tá se mexendo Mas ele vai Mantém Consegue dominar o Cousins E fazer o sec Então Nick Bolsa É o terceiro colocado É um jogador Que fez uma temporada De calouro Como se fosse um veterano Tá Tem muito a crescer ainda Nove secs Na primeira temporada Não é pra qualquer um Teve inúmeras pressões Então Nick Bolsa Fica hoje Com a terceira colocação Segundo lugar na lista O que ficou Quase no topo do pódio É TJ Watt Jogador do Pittsburgh Steelers TJ Watt Que teve 14,5 secs Na temporada passada E oito Fumbles forçados Então o Watt É um jogador Zaço Seguindo O seu irmão Gigi Watt Um dos melhores Da história Na posição E aqui a gente vai mostrar Uma jogada Em que ele faz um stunt Uma movimentação Em que ele sai daqui Vai pro meio da linha E ataca o Russell Wilson Então vamos lá Diminuir a velocidade Aqui um pouquinho Aqui vocês vão ver O Wilson abriu Tirou O running back Backfield O Watt Vai começar Mostrando como se atacasse Por fora Começou aqui Mostrou E esse offensive tackle Ficou totalmente vendido Nisso aqui Só que ele na verdade Ele vai aproveitar Esse buraco aqui Um Um Aqui Um aqui E atacar pra dentro Como não tem proteção extra Tá Como não tem proteção extra E a linha não sabia Ele vai conseguir chegar Fácil no Russell Wilson Olhem a explosão dele chegando Ele muda de direção Muito facilmente E bam Tá Então isso aqui É absurdamente rápido Eu vou deixar agora Em velocidade normal Pra vocês terem uma ideia Da velocidade dele Nessa jogada Começou Cortou Mudou de direção Fácil Sem perder Um segundo de equilíbrio E chegou com toda Agressividade No TJ Vamos Vamos lá Pam E atacou O ajuste aqui Tinha que ter sido Esse linha ofensiva Que pego Esse cara E ele Sido pego por esse aqui Mas como Eles não conseguiram Antever essa movimentação O TJ chegou TJ é um jogador Muito completo Joga com a mão No chão Joga em pé Consegue cobrir Alguns passes É muito agressivo Tá Tem uma fisicalidade Absurda E também Também tá chegando Numa maturidade técnica Muito alta Então por isso Eu fico com TJ Watt Na segunda posição É por fim O primeiríssimo Colocado Chandler Jones Edge do Arizona Carnals 19 sex Na temporada passada Mais de 5 temporadas Acima de 2 dígitos Em sex 8 fumbles forçados Pra mim O jogador mais subestimado Da última década Temporadas Excepcionais E silenciosas Então eu separei Uma jogada Do Chandler Jones Aqui ó Ele tá alinhado aqui Novamente contra o Carolina Penters Nada pessoal Meu amigo Felipe Vieira Mas aqui a linha Do Carolina Penters Também suscitava Esse tipo de coisa Então a gente vai ver aqui Como ele vai Colocar bem as suas mãos No bloqueador E vai conseguir Chegar O sec Tá aqui o Jones Em pé Tá Formação com os dois Edges de pé Começou aqui O bloqueador Tenta colocar as duas mãos Nele Olha o tapa Que ele dá Olha o movimento Olha como tá tranquilo Pra ele aqui Em nenhum momento O bloqueador consegue Sequer ter contato Com o peito do Jones Ó Pum Saiu E aí já foi se dobrando E aí já bateu Olha aqui ó Olha onde ele já tá E olha onde tá O bloqueador olhando Tá O guard tá tentando chegar Pra ajudar aqui Mas não vai dar tempo Aqui ele já tem a raia Pra chegar No Kyle Allen Tá E aí daqui Meu amigo é caixão E vela preta É fumble Tá Porque ele além de tudo É um jogador inteligente Tá Sabe usar bem a agressividade Pra chegar ali E dar o tapa na bola Ele vê a bola exposta Ele não tá preocupado Em derrubar O Allen Ele tá vendo Que a bola tá ali E o importante pra ele É a bola Então aqui ó De novo Aqui já venceu Olha a flexibilidade O bend Tá Aqui Olha onde é que tá O pé Do offensive tackle Tá E olha onde é que tá O Jones Então sem chance alguma E aí ele vai chegar aqui E vai forçar esse fumble Eu até achei que foi ele mesmo Que recuperou esse fumble Tá Então o Jones Chandler Jones Pra mim É o melhor edge Chegando na temporada De 2020 Com um suporte melhor Do Carolina Ah do Arizona Carnals Desculpa Tem tudo pra brilhar Mais uma vez Não vejo nenhum indício De que ele vai Perder É Desempenho Nessa temporada Com isso eu finalizo O meu top 5 edge Claro que nomes aí Importantes Como Miles Garrett Khalil Mack Von Von Miller E mais alguns outros aí Que não vieram na cabeça Agora Ficaram de fora E são nomes que podem Aparecer muito bem Na temporada passada Esses são os 5 Chegando na temporada Se a gente pegar o fator Temporada 2019 Mais Condição de time Mais algumas coisas Esses são os meus 5 Prediletos No momento Mas isso não quer dizer Que esses 5 São os caras Que vão brilhar Realmente É um prognóstico E tal Então espero que vocês Tenham gostado Voltamos em breve Valeu e Tchau